Olha, Gustavo, eu vi hoje essa imagem e ela me remete ao próprio temática que eu tento trabalhar no livro, que é o fato de que os ambientes de poder, os ambientes, seja o poder do ponto de vista político, como o caso dessa vereadora, seja os ambientes, o próprio ambiente sindical, ou mesmo os ambientes empresariais, o problema é que são ambientes machistas, nós vivemos em uma sociedade patriarcal, machista, é muito difícil as mulheres ocuparem espaços de destaque justamente porque sofrem uma violência, seja essa violência mais explícita, que tudo indica um processo de intimidação da atuação das pessoas, seja um processo de, como nós estamos vendo aí na caixa, um assédio sexual descarado. Então, o ambiente, esses ambientes são masculinos, estão dentro da sociedade patriarcal e machista, e infelizmente, nós mulheres o tempo todo temos que passar por situações vexatórias como essa, para poder, lógico, tem que tudo ser denunciado, mas para você garantir espaço, você acaba passando por situações dessas, porque os homens tratam as mulheres como se elas não tivessem estar ali, o espaço delas é o da casa, e também se sentem à vontade para ter poder de intimidar e sobre o corpo das mulheres. Eu acho que isso está muito revelado na sociedade neste momento, com o aumento dos casos de feminicídio, com o aumento dos casos de assédio sexual, e com esse processo de intimidação, é absurdo isso, é absurdo. E nós só vamos conseguir alterar isso, não só aumentando a conscientização da sociedade e denunciando, mas eu acho que é fundamental nós termos mais mulheres ocupando esses espaços, porque aí você vai mudando a cara, esse espaço se democratiza, e a gente vai ganhando um grau de igualdade e de respeito na sociedade. Pena que isso ainda está muito distante, nós vamos ter que denunciar muito essas situações para poder galgar mais espaço.